O 43º dia de protestos na Bulgária a exigir a demissão do governo, os manifestantes, na maioria jovens universitários, acusam o Executivo de ser corrupto e de estar dominado por interesses obscuros. Na resposta à contestação, o primeiro-ministro Plámen Orescharsky foi à televisão dizer que não se demite e que a insegurança e a crise política estão a afetar o clima de negócios. Na capital sófia, um dos manifestantes defendeu que o Parlamento não devia ir de férias, devia aprovar a nova lei eleitoral e marcar uma data para eleições antecipadas. Ninguém tira férias duas semanas depois de começar a trabalhar, concluiu. Os protestos eclodiram em junho depois de o governo ter nomeado o magnata da comunicação social para dirigir a Agência Nacional de Segurança, uma decisão que acabou por ser revogada. Ainda esta sexta-feira, um punhado de manifestantes pró-governamentais protestou em frente à Embaixada Norte-Americana contra os comentários do Washington sobre a falta de liberdade de imprensa na Bulgária.